Falando nisso, eu fiz o meu primeiro, eu acho que foi o meu primeiro react no meu canal de hardware sobre outro canal de hardware, tá ligado? Pelo menos do dentro do Brasil, né cara? Que foi esse aqui. Essa semana eu fiz um react desse cara, que é o canal do PC do Fafá, né? Algumas pessoas comentaram ali que... Ah, André, tu não lembra que tu brigou com o PC do Fafá um dia em uma live e tu baniu ele ao vivo? Cara, eu não lembro, tá? Eu não lembro porque eu realmente... Quando eu falo pra vocês que eu não acompanho outros reviewers brasileiros, é porque eu não acompanho mesmo, tá ligado? Eu realmente não acompanho. Eu não conheço o trabalho do PC do Fafá, mas ele é um cara, né? Pra quem não sabe o vídeo, né? Pra quem não viu o vídeo aqui dele. Desabafo de um importador, estão destruindo o país para encher o bolso de vagabundos, tá? E cara, o cara ele fala aqui exatamente aquilo que eu venho falando há 10 anos pra vocês todos, tá? Que a interferência do Estado, ela só gera desgraça, ela só gera problemas na sua vida, tá? Então pra quem não sabe, esse aqui é o meu canal principal, tá? O canal Chip Art é o meu canal principal, que em breve ele vai trocar de nome. Mas é um canal aí que tem 1.4 milhão de inscritos, já tem mais de 10 anos, eu já fiz mais de 5 mil vídeos pro YouTube. Pra quem acha que eu comecei falando de economia ou de política, não. Meu canal sempre foi, o meu foco sempre foi falar de tecnologia e testes de processadores, placas de vídeos, esse tipo de coisa, tá? E tentar ajudar o pessoal a achar as melhores formas de gastar o seu dinheiro comprando hardwares e tal, tá? E aqui o cara comenta pra vocês, né? De que como a interferência do Estado tem destruído a vida dele, tá? E é uma coisa que eu venho falando isso há simplesmente 10 anos, né? Só que, até então, eu não sei se o pessoal do Fafá foi um desses caras, tá? Mas muitos desses reviewers de processadores iam, muitos desses reviewers de AliExpress, sempre criticaram a minha empresa, tá? Sempre criticaram a minha empresa, porque a minha empresa tinha preços muito altos. A Chip Art é cara pra caralho e tudo mais, né? Eu sempre deixei claro pra vocês, a questão de escolha de preços nos meus produtos sempre foi realmente pra eliminar um certo tipo de público, porque eu sempre fui um empresário que eu falei, tem alguns certos tipos de público que eu não quero no meu... que eu não quero comprar no meu equipamento. E é por isso que... Eu lembro que há muitos anos atrás, nós vendíamos computadores apenas que era 3 mil reais ou acima, né? Não existia nenhum computador na minha empresa que era menos de 3 mil reais. Isso eu tô falando há 10 anos atrás, tá, galera? Isso que eu tô falando foi há mais de 10 anos atrás. Então, eu já eliminava uma fatia do público que queria computadores de entrada, que queria computadores... Eu não vendia Core 3, eu não vendia placas 50, eu não vendia placas... Tinha certas coisas que a minha empresa simplesmente não vendia. A gente começava daqui e é daqui pra cima. Ponto final. A gente não fazia mais aquilo. Ah, André, você tá sendo muito elitista. Minha empresa só cresceu e só se tornou quem ela acabou se tornando nas últimas décadas por ser uma empresa elitista. Me desculpa se você entende que eu não queria o público mais pobre. Me desculpa tudo isso. Se você acha que isso é interessante ou não, o problema é seu. Foi algo que a minha empresa pegou, né? E aí, eu sempre via alguns desses canais... Eu, novamente, eu não vou fazer juízo ali do Pessoa do Fafá porque eu realmente não conheço o trabalho dele, mas eu tenho alguns clipes que foram enviados pra mim no WhatsApp, né? Vários de vocês aí tem meu contato no WhatsApp me enviam clipes de coisas de pessoas criticando a minha empresa porque a minha empresa era muito cara, né? E a minha empresa, ela sempre foi pelo menos 20% mais cara do que diversas outras lojas do Brasil. Tu pegar um PC em qualquer outra empresa, ela era até o momento, seria de 15% a 20% mais cara. Pelo menos 20% mais cara que outras empresas, né? Porque a minha empresa pagava o tal do IPI, né? IPI é o imposto sobre produto industrializado, né? E computadores... E computadores tem que ter IPI, tem 15% de IPI, tá? Eu não vou entrar aqui se eu estava certo ou não, você julga isso como tu quiser, mas juridicamente a minha empresa fazia... Eu vendia computadores e eu pagava 15% de IPI. Tinha outras empresas que vendiam computadores gamers, mas eles não declaravam como computador gamer, eles declaravam como uma lista de peças, então eles não precisavam pagar IPI, pagavam ali... Como o imposto é calculado por fora ou por dentro, você sabe que existe essa diferença, os computadores chegavam a ter 20% de diferença nos valores, tá? E tem algumas dessas empresas que sonegaram IPI nessa época que hoje tem mais de 100 milhões de reais devidas aí pra Receita Federal e eu sei porque o meu advogado me passou os processos, me passou os PDFs, me passou diversos e diversas informações interessantes sobre isso. Novamente, não vou entrar em juízo de valor se isso é certo ou não, eu sei que eu estava jogando os jogos... Eu sempre joguei o jogo pelas regras corretas, enquanto algumas outras empresas não jogavam pelas regras corretas, né? E aí, vários desses caras aí de conteúdo de Xeon, conteúdo de computadores mágicos que rodavam tudo, roda até a sua mãe do AliExpress, sempre fizeram muitas críticas à minha empresa, né? Eu entendo que na época eles faziam muitas críticas à minha empresa porque eu era o maior canal de hardware do Brasil, por diversos meses, por mais de um ano, na verdade, eu fui a empresa do Brasil, o maior canal de hardware dentro do Brasil. Se você juntasse os outros 10, pegar os 10 maiores canais do Brasil, e você juntasse os outros 9, não dava as visualizações que eu tinha. Então eu sei o que é estar no topo da pirâmide, eu sei o que é, mesmo para os padrões brasileiros, né? Na época a gente está falando aí de 80 a 100 mil visualizações por dia, isso é o topo do mercado de hardware dentro do Brasil, né? Hoje a gente tem, sei lá, 10, 15 mil visualizações por dia aí, são números muito mais baixos, mas ok, né? Continuamos aí com uma certa relevância no mercado. Mas o que eu quero falar com isso, cara, é que muitos desses caras sempre criticaram a minha empresa, né? E sempre quando tinha algum tipo de problema fiscal dentro do Brasil, eu sempre liguei a câmera, eu ligava a câmera e falava, pessoal, aumentou o imposto aqui, aumentou o imposto lá, o Estado está enchendo o saco aqui, entendeu? E muitas dessas pessoas, muitas dessas pessoas criticavam a gente mesmo assim. Por quê? Porque eles só negavam tudo, não tinham contadores, sabe aquelas pessoas que, quando tu começa a ganhar muito dinheiro, você começa a ganhar 10, 20, 30, 40, 50 mil por mês, tá ligado? E você não dá muita bola pra isso. No próximo ano fiscal que tu fala, ih, rapaz, como é que eu faço pra comprar uma casa, entendeu? Eu quero comprar uma casa. Aí tu vem o teu contador e fala, ah, cara, você tem que pagar só 300 e poucos mil de imposto devido aqui pro governo pra te comprar uma casa. Mas ok, então muitos desses canais aí, que cresceram dentro do Brasil, vendendo a coisa que é mais fácil de se vender dentro do Brasil, que é a esperança, né? O pessoal vende a esperança, né, André? Essa placa de vídeo vai rodar os meus jogos com tudo ultra, 4K, ray tracing, não sei o que lá. Claro que vai, cara. Olha aqui essa gameplay que eu gravei com o celular a 2 metros de distância, com uma tela tremida, e coloquei os jogos em 720p e falo que é super bom. Nesse caso não, esse caso é uma placa realmente bacana, né? Mas eu tô usando como um exemplo um hardware que eu tenho aqui à mãos, né? Mas ela não roda todos os jogos no ultra, em 4K, por exemplo. Mas a questão é, e agora, muitas dessas pessoas estão vendo que o mercado de hardware dentro do Brasil está numa crise muito grande. Essa crise não é de agora, tá? Essa crise não é de agora. Essa crise vem desde a pandemia, tá? Desde a pandemia aconteceu uma crise muito grande de hardware dentro do Brasil, onde muitas coisas de hardware, principalmente placas de vídeo, vieram a ser vendidas o dobro ou o triplo do preço, né? Isso abriu uma janela muito interessante para a NVIDIA, por exemplo, colocar o dobro das placas de vídeo na geração nova delas, né? Se durante a pandemia eles estavam vendendo placas das RTX 3000 ao dobro ou triplo do preço, por que não quando eles lançaram a versão 4000, não colocar as placas ali que custavam até alguns anos atrás 600 dólares, colocar o preço inicial delas por 1.200. Não vou fazer juízo de valor aqui também, porque a NVIDIA bateu um trilhão de dólares no mercado, estão vendendo placa pra caralho, eles têm o monopólio de mais de 70% de todo o mercado de placa de vídeo no mundo, eles podem fazer o que eles bem entenderem, tá? Mas isso gerou um descontentamento no pessoal que quer comprar peças de computador há alguns anos já, né? Pelo menos três anos o pessoal vem aí bem descontente. Aí depois veio a taxação do Aliexpress, né, cara? Começou a ter vários problemas, várias empresas quebrando dentro do Brasil em relação a hardware, menos concorrência, menos fornecedores, menos importações. Tudo diminuiu e eu tenho falado com algumas pessoas que trabalham em algumas lojas, que eu ainda tenho contado, né? E o pessoal me passa que está tendo o pior início de ano. Foi o pior início de ano no mercado de hardware na história, tá? Então estamos falando aqui de empresas que têm mais de 10 anos de mercado, empresas que até têm mais de 15 anos de mercado, falando, cara, é o pior início de ano da história. Nunca teve tão mal. Nem na pandemia, quando faltava hardware. Nem na pandemia, quando não tinha hardware pra vender na pandemia, foi, esse ano, está sendo pior do que a pandemia, quando literalmente não tinha hardware. Hoje, ter hardware vem de menos do que naquela época que não tinha, né? Não tinha naquela questão, né, pessoal? Faltava hardware, tinha escassez, vendia-se pelo dobro, triplo. Webcans, que eram R$80,00, chegaram a ser vendidas por R$4,99, né? Não vou entrar em juízo de valor se isso é certo ou não. Você decide aí, vocês martelim as lojas que fizeram isso, mas provavelmente vocês já esqueceram, tá? Mas eu vi algumas pessoas comentando, eu vi algumas pessoas comentando que o PC do Fafá, aquele cara que eu mostrei ali, né, que é Fabrício o nome dele, né, que ele fez o L, tá? Falando que ele fez o L, não sei o quê. Eu vi algumas pessoas falando que ele fez, algumas pessoas falando que ele não fez, tá? Se ele não fez o L, tá ligado? Parabéns pra ele. Se ele não fez e se ele estimulou o público dele a não fazer o L, eu fico até feliz com isso, né? Porque ele sabe que... É que, ao meu ver, cara, pra mim é muito nítido, né? Pessoas que fizeram o L... Desculpa, desculpa se alguns de vocês vão ficar com areia na vagina nisso, mas me parece que todo mundo que trabalha, que produz algo, não fez o L. Ao meu ver, é muito simples e nítido de ver. Se uma pessoa fez apologia ao L, é porque ela queria menos concorrência, é porque ela queria mais intervenção do Estado, é porque geralmente eles já estão no topo da pirâmide e eles não querem essa intervenção. Coisa pela qual eu sempre lutei. Eu mesmo que recebo placas da NVIDIA antes do lançamento, eu recebo hardwares antes do lançamento, eu sempre falei pro pessoal, pessoal, vocês têm que trazer 10 placas, 20 placas, vocês têm que mandar pra mais pessoas essas placas, tá ligado? Enquanto algumas pessoas recebem a placa deles e eles mandam e-mail, ó, NVIDIA, o André criticou o Ray Tracing aqui nesse vídeo, não manda pra ele, manda pro meu outro amigo, ou algo do tipo, eu sei porque eu já recebi e-mails, tá? Eu já recebi, já me encaminharam e-mails de pessoas que fizeram isso comigo, tá? Mas ok, não quero usar a carta do Whindersson Nunes aqui, não quero usar a carta da vitimização, mas se o PC do Fafá fez o L, ele merece que a desgraça econômica e financeira arrebatam em cima dele, em cima da família dele, tá? Porque é isso que um governo esquerdista traz, eles trazem desgraça econômica e eles querem todos iguais na mediocridade e na miséria, tá? Se ele não fez o L, ele é apenas mais uma vítima, né? Da democracia, porque a democracia nada mais é do que a ditadura da maioria. Como a maioria do povo brasileiro é bandido, é ladrão, é sem vergonha, são pessoas de baixa capacidade cognitiva, são orangotangos, consanguíneos, a gente consegue entender por que a gente tem hoje os políticos que a gente tem, porque os políticos, eles simplesmente são um reflexo do nosso povo. Tá aparecendo alguns ali, tá aparecendo algumas personalidades aí na internet que estão se destacando, não sendo esquerdistas total, mas em última análise pra mim, todos eles vivem de dinheiro roubado da classe produtiva e entregue para a classe improdutiva, que são eles, tá? Então vamos começar a live de hoje aqui, cara. Espero que o PC do Fafá aprenda um pouco sobre economia, né? Algumas pessoas comentaram ali que algumas pessoas ficam ricas vendendo sonhos, algumas pessoas ficam ricas vendendo links comissionados do AliExpress, mas não buscam o conhecimento, né? E isso, pra quem me acompanha aqui há mais de 10 anos no YouTube, sabe que eu fui uma dessas pessoas que, assim que eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, assim que começou a sobrar mil, dois mil, três mil, cinco mil reais por mês na minha conta, eu fui correndo, eu quero comprar diversos livros, eu fui correndo estudar sobre economia, eu fui conversar com o gerente de banco, e o pessoal fala assim, não, André, mas não conversem com o gerente de bancos, porque gerentes de bancos são nazistas, estupradores de girafa. Galera, você conversa com o gerente de banco, você extrai aquilo que é positivo, você esquece aquilo que é negativo, você começa a pesquisar pra ver se aquelas coisas fazem algum sentido, e já era. Então, tipo assim, eu sou um cara que, eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, não tenho nenhum tipo de problema em assumir isso pra vocês, só que uma coisa eu tenho certeza, eu fui um cara que assim que eu comecei a ter algum acúmulo de capital, e novamente, acúmulo de capital, aí não entendo que eu tenho milhões de reais ou algo do tipo, longe disso, mas assim que eu comecei a ter, ah, esse mês sobrou 50 pila, eu vou comprar o mínimo que você precisa saber sobre dinheiro, o que você precisa saber sobre dinheiro e inflação, do Ludwig von Mises, por que não? O livro tá a 23 reais, por que não comprar? Entendeu? E aí eu comprei um livro, comprei dois, comprei três, comecei a olhar no YouTube, comecei a pesquisar, e, pô, sabe? O meu intelecto, ele subiu, eu senti a pessoa que eu sou hoje, é uma pessoa completamente diferente do André de 14, 15 anos atrás, que era um imbecil, que começou a ganhar algum dinheiro por uma sorte do destino, entendeu? Só que eu saí, eu evoluí daquilo, e eu vi, novamente, tô citando comentários aqui, que comentaram que o cara ali, ganhou o dinheiro, mas não obteve nem um tipo de intelecto. Mas não se preocupem, o que muitos de vocês vão passar agora, nos quatro anos da ditadura do PT, agora dentro do Brasil, eu já passei isso lá atrás, quando o Collor roubou o dinheiro de todo mundo, e a minha família estava numa desgraça completa, financeira, o pessoal desempregado, mas o legal é que na Rede Globo, quando dava o Jornal Nacional todos os dias à noite, que nós sentávamos por olhar o Jornal Nacional, eles falavam que a economia estava tudo bem, estava tudo certo, e o Brasil estava no caminho da prosperidade, mesmo que eu e a minha família estivéssemos praticamente passando fome naquela época. Então, tudo que eu já passei lá atrás, e agora vamos estar passando aqui novamente, não se preocupem, tá? Vocês que não aprenderam sobre economia na escola, vocês vão aprender sobre economia na prática, aprender que a intervenção do Estado é o nosso maior inimigo, tá? Então, não aprenderam antes? Não tem problema, vocês vão aprender agora com muita desgraça econômica, infelizmente. Eu que sempre preguei que eu não quero desgraça econômica, mas o pessoal votou, o pessoal escolheu isso, então vocês aí que não dolarizaram o seu patrimônio, não compraram Bitcoin, vocês todos que não fugiram do sistema legado, todos vocês vão ter uma desgraça econômica muito maior do que aqueles que não foram no papinho aí da grande mídia, da Miriam Leitão, ou do Primo Rico, ou algum desses influenciadores aí de economia dentro do Brasil, tá? Então, vamos lá.